O último marco, senhoras e senhores. e aí 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 Não, 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 não. Obrigado. 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 Bem, 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 bem. Obrigado. Bem, não sei se eu achei mais um volante no meu coração. Agora, você recebeu, então... e aí o 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